Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Com o tema Sonhos, concurso de fotografia tem inscrições abertas. Fotógrafos profissionais ou amadores podem se inscrever, gratuitamente, até o dia 23 de junho, no 11º Pris Foto Aliança Francesa, importante prêmio nacional de fotografia. Com o tema Sonhos, a edição deste ano recebe inscrições pela internet. A proposta é uma interpretação do sonho em todos os seus sentidos. A ideia é valorizar propostas artísticas originais, experimentais, sejam abstratas ou documentais, e que possam oferecer um olhar diferenciado sobre as temáticas atuais propostas pelo concurso, e que representam um eco das grandes questões de nosso tempo, sinalizou o diretor cultural da Aliança Francesa, Quentin Richard. O Pris Foto Aliança Francesa vai premiar o primeiro colocado com uma viagem para encontros profissionais na França, em parceria com Rézio Diagonal, com o bilhete Air France, além da publicação do portfólio na revista francesa L.O.A. e o de La Fotografie. O segundo classificado poderá participar de uma residência artística no Rio de Janeiro, em parceria com o Atelier Oriente. Já o terceiro lugar e o vencedor do prêmio do Júri Popular ganharão mentoria profissional à distância com o Atelier Oriente. Além dos prêmios principais, serão oferecidos dois prêmios especiais. O Prêmio Loveli House, que consiste em uma residência à distância de formatação de fotolivro, em parceria com a editora e casa de livros paulista Loveli House, e o Prêmio Foto Climat, que oferece a difusão do portfólio na Maison du Climat em Paris, em parceria com a Bienal Foto Climat de Fotografia Social e Ambiental. Haverá ainda exposição coletiva na Galeria da Aliança Francesa Botafogo com os três primeiros colocados. Cuja inauguração está prevista para ocorrer em agosto de 2023. A mostra será itinerante e passará pelas demais unidades da rede de alianças francesas, em outras cidades do país. Série após preencherem a ficha de inscrição online, os participantes deverão enviar também pelo site a série com as dez fotografias coloridas ou preto e branco. Sob o tema Sonhos proposto nesta edição, as imagens poderão ser manipuladas ou não, e devem ser enviadas no tamanho máximo de 2 megabytes e em formato JPG, obtidas por meio de equipamento analógico, câmera de qualquer formato, pinhole ou outra técnica, ou digital. Realizado pela Rede das Alianças Francesas no Brasil, O concurso tem âmbito nacional e conta também com apoio da Revista de Fotografia Contemporânea do Instituto Moreira Salles, Revista Zoom, bem como da Embaixada da França no Brasil e do Instituto Francês. Em entrevista à Agência Brasil, Quentin Richard disse que o objetivo é incentivar o diálogo entre os profissionais da fotografia do Brasil e da França, e assim, poder aproveitar a viagem à França não só para turismo, mas além disso, criar um vínculo com os profissionais franceses. A comissão julgadora, formada por especialistas brasileiros e franceses, se reunirá em julho para escolher os trabalhos vencedores, cuja divulgação está prevista para agosto. Reflexos no ano passado A décima edição do Pris Foto Aliança Francesa abordou o tema Reflexos e recebeu mais de 680 portfólios de participantes inscritos, apesar da pandemia da Covid-19. O vencedor do júri oficial foi o fotógrafo José Roberto Bassu, Brasília, DF, com a série O Sol Só Vem Depois, premiado com uma viagem a Paris com direito a acompanhante. A segunda colocada foi a fotógrafa Ilana Bar, a Tibaia, ST, com a série Metamorfose. O prêmio do júri popular foi concedido a J. Barbosa, a FUA, Pará, pelo ensaio Reflexos da Água. Além dos dois primeiros colocados, tiveram destaque os ensaios Anomia, Urbis Underline Opsis, de Luiz Baltar, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, e popularmente desconhecido, Diana Maria Antonelli da Veiga, Brasília, DF, aos quais foi conferida menção honrosa. Os trabalhos vencedores da edição de 2021 serão exibidos em uma exposição que a Aliança Francesa de Botafogo inaugura em agosto. A CIDADE NO BRASIL